Bom dia aventureiros estamos aqui para gravar mais um vídeo como que é viver no sítio na roça Vamos gravar esse vídeo para vocês e mostrar alguns detalhes Começando a entrada de manhãzinha Pôs aqui hoje nesse sítio aqui, chegamos aqui era 7 horas da noite Né Márcia? É, ontem as 7 horas Vamos mostrar a vida no campo para vocês Os dois pessoas que moram aqui, um tem 67 né 77 e outro 73 São duas pessoas 100% gente boa mesmo Eu apelidei até um de Osama Bilade mas não tem nada a ver com Osama Bilade, são as pessoas boas mesmo É só mais uma brincadeira aí Olha esse aqui ó É o sítio então Esse aqui é um pé de ameixa Muito lugar não tem ó Né Araucária, Pinheiro Vaquinha ali Os bichos já estão querendo comer A jada pegou eles aqui ó A jada pegou eles aqui ó Bom dia Bom dia Bom dia O senhor que mora aqui então Quanto tempo? É Agora tá Quanto mês? Cinco meses Cinco meses Cinco meses Cinco meses mas morou na serra lá Tá na serra Quarenta anos Quarenta anos né Quarenta anos né Então Mostrar um pouquinho do jipão aqui né Esse fogãozão além Tem quantos? Fogãozão ajeitado aí Esse aqui tem dois metros né Dois metros Dois metros Dois metros por um e vinte mais ou menos O senhor tem quantos anos? Eu? É 77 77 A tia tem 73 73 Sempre forte Todo dia levantando Cinco e meia da manhã Tá de pé Olha Olha o tamanho do fogão que eles fizeram aqui ó Muito bonito hein Muito Vamos ver lá os bichos Tratados dos Dos frangos Dos porcos né Vamos lá Ele tem um pilão ali né Isso aqui O que a gente vai usar aqui ó Tem um paçoca de carne e porco Opa Isso aí é bom hein Uma piadinha de um ovo ali ó Caipira ó Injeitado Isso aí é a vida na roça né Uma caverna ali Aí eu tô fazendo uma mangueira ali ó Aqui embaixo aqui Olha aqui, olha o meu gado que vem aqui leva para as caderas, para apoiar a comida em casa. Quantos cachorros o senhor tem aqui, que cuida da... Dezessete. Dezessete cachorros. É, tem seis para fora e doze fechadas ali. Olha só. Rapaz, além da ração lá dentro, o senhor cumprimenta com o quilera. Aí fica, aí fica forte. Põe uma pouca comida só para, para eu tratar dele direito. Vem. Vem. Vem para aqui, olha. Vem para aqui, olha. Vem para aqui e vamos lá. Olha, esse sítio fica no meio de duas serras. Duas serras, que é um lugar bonito. Vamos lá, senhor. Aqui é a cozinheira, filha. Aqui. Aqui. Olha. Aqui. Aqui. Ei, cachorrado. Tudo americano, rapaz. Aqui. 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 Não Pode ir, Pelo Pode ferrar aí Eu não tô mandando Olha o jeito da cachorra Olha o jeito Quer ver agora? Vou mandar aí Pronto Coisa bonita, hein Não põe a boca aí Não põe a boca Você viu? Vou mandar de novo Pronto Que bacana, rapaz É todo dia assim Todo dia Aí já tem foto dele Lá pros Estados Unidos Olha Tá bom Será que essa é a ensinada também? Gosta do tio? Ah é Eu ia nas cavalgadas Esse aqui que o senhor vai na cavalgada É Vai ter um agora, que dia? Dia 7 de setembro Vai ter uma cavalgada grande aqui, né? Vai ter uma cavalgada boa ali Aí, você vai com esse cavalo aqui? Não é? Vou conhecer Olha Esse é o bico branco Esse é o bico branco Esse é a vida na roça natural É É assim mesmo, hein? É peru, galinha, pato É Tem tudo aí Igual, ó Tudo Caipira Caipirão mesmo Igual o dono mesmo É igual o dono Se eu pegar o meu aqui, eu vou tentar nos escapar Esse é o galpão na panela, a ração dos bichos aí, ó O galpão, ó Ó É milho mesmo na espiga É, na espiga Eu gosto mais que a caia de capaço, né? Milho na espiga Rapaz, esse aqui é uma panelinha de torrar Torrar café Torrar café, aquela é antiga, né? É Rapaz, que é tudo a ração Essa é a ração Mais galinha aqui embaixo É, aqui é que era Esse ficou na mãe dele, aqui É É muita galinha caipira Bastante Mas agora não é igual lá na serra Tinha mais que aqui Lá na serra tinha mais, né? Tinha Agora aqui é mais pouco Tem mais pouco Olha Aqui é um rio Um rio pequeno aqui Que passa no No fundo do sítio aqui, ó Dá pra fazer uma represa Enorme Dá pra fazer uma represa grande, né? Tem muito lambari Ali, rapaz Lambarizinha, mas tudo pequenininha Mas É Esse dia eu peguei um mês só aqui De açúcar De lambari Lambarizinha e fiz um frito ali com ovo frito Mas ficou bom, rapaz É, gostou demais Muito bom E os pinheiros, deu muito pinhão? Deu pouco este ano É, né? Deu muito pouco A geada aqui foi feia, né? Forte Mas não é porque ela a geada Essa aqui Tudo o gado deu pouco Essa aí não tem peixe ainda Essa não tem? Não, eu vou apanhar Vai colocar o que? Tambati? Tambati Tambati Então a água vem por gravidade ali, né? É por gravidade É coisa boa, hein? Essa aí não é de chuva nem nada Encheu por conta Você viu? O que o senhor mandou fazer, né? Mandei fazer Tem um outro mais velho ali, né? Tem um outro mais velho Essa aqui não tá vindo água Não Não desliguei pra vir água Desliga vem água Mas essa aqui Não vê a outra, onde é que estourou Essa aqui é a tilapina que tem aqui, né? Tem ainda Lá tá o gado Lá tá amassado Olha o buraco que fez ali Aqui era o outro tanque que o senhor fez? Era o outro, mas estourou, vai Mas o rapaz não fez bem feito É, não tocou bem Olha, estourou Não vou Vou mandar encher de novo Ah, sim Eu vou pôr na... Eu acho que vou fazer uma cerca de pau ali pra segurar Isso, depois colocar terra É Ali, ali vou fazer um garpão ali pra espremer velho, abrir Ah, fazer o... É Aí sim Vai ficar bom Aquele ali vai secar Isso aqui? É, ela saiu que era a pana na copa dele e vai secar Aí não vai ele aí Se sair, sair e seca Seca Olha o nascer do sol Lá em cima Uhum E é isso aí, né? Esse arreio aqui Eu mandei vir lá no Rio Grande Por internet, ó Lá do Rio Grande É É isso que o senhor faz a cavalgada É É isso que eu gosto de cavalgada aqui Olha só É muito bonito, hein? Marca Boa Bicha Eu tenho três jateiros Tem aquele lá, tem aquele Tem aquele de mexer com as vacas Aham É isso aí, a vida do campo É Vida do campo é É gostoso Levantar cedo É Levantar cedo Catar uns bichos Vitamina, minhoca Às vezes é um ovo cru Cedo Eu bebo todo dia Cedo Eu bebo Quer ver? Quentinha Aqui a vida na roça é assim, ó Fica quentinha, ó Ó o jeito Isso aí que tá Fazendo o senhor chegar a cem anos Aê Como é que fala? Ó o jeito Ó o jeito É isso aí É o recolô Fica muito bom, ó Ó Não precisa nem de viagra, né? A viagra vai ser de jane, a leite É, agora vai criar umas quinze Vixe Maria É, aí já peguei Agora pega negra Parece que já desmambou Daí tava tirando de onze, né? Uhum Tá, mas então faz bastante queijo Foi desmamado, agora tá Tem só safado Lê Lê A vida no sítio é assim? É, a vida é pronto Fazer leite, fazer queijo Tá, tchau, né? Ó o aventureiro sem destino aqui, ó No sítio aqui, ó Ainda guarda o milho no pai, ó Ó o tipo que é aqui, ó É assim mesmo Milho em palha, né? Aham, é mim, pai É elétrico, é short elétrico, mas Não, é, é elétrico Tá, tchau, tchau Tô falando, mas Coloca a mão pra tu ver Tá, tchau, tchau Foi difícil? Opa, foi fácil Adeus papai, adeus mamãe Eu sou o filho que volta Vejo a janela Deixe as lágrimas Deixe as lágrimas derramadas Filho, foram as tardes sem fim Caminheiros Caminheiro, diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Tchau 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 Tchau